Gente, tá passando que foi muito bom na Globo É yesterday o nome, quem não assistiu ainda, gente, assistiu é muito bom Eu já assisti, eu acho que hoje eu não vou conseguir assistir tudo Mas vale a pena buscar e assistir É assim, um cantor, ele sofre um acidente E aí quando ele acorda, ele descobre que só ele lembra dos Beatles E aí ele que sempre quis fazer sucesso, sempre quis viver da música Começa a colocar as músicas dos Beatles Pra, enfim, tocar, como se ele fosse o compositor, entendeu? E aí tem várias coisas, no final tem uma lição legal, enfim, muito maneiro Me veio uma dúvida agora, o pessoal que me segue aqui, que é mais novo e tal Sabe quem são os Beatles, né? Né?